E fala galerinha tranquilo, você que faz ovo cozido né, e na hora de descascar ele, você perde o ovo todo porque a casca as vezes é dura e agarra, hoje eu quero ensinar a descascar de uma forma fácil tá, você só bate aqui ó, na pontinha dele ó, tá, tira só um pedacinho aqui ó, isso aqui é da época da nossa avó tá pessoal, tira só um pedacinho aqui ó, tá vendo, ó, só um pedacinho e aí a gente vai ó, ó, assoprar, pronto, acabou ó, a casca sai com uma beleza ó, e ele, você não vai perder o ovo porque parece que vai entrar, vai entrar o ar aqui né, e aí ó, o ovo saiu limpinho, a casca aqui ó, aí ó, só dá uma lavadinha e o ovo tá prontinho, sabia dessa? Se não sabia, comente aqui no canal, valeu!